Produtor, acesse o QR Code na tela e fique atento a este recado da Mosaic Fertilizantes para sua produtividade. Potássio e boro são nutrientes indispensáveis para o sucesso da lavoura. E que tal ter os dois combinados no mesmo grânulo de fertilizante? Então bora de Aspire da Mosaic Fertilizantes. Só o Aspire possui duas formas do boro. A primeira faz um aporte imediato na lavoura. E a segunda é liberada gradualmente conforme a necessidade das plantas. É disponibilidade ao longo de todo o ciclo, gerando raízes mais robustas e profundas, maior pegamento floral e melhor desenvolvimento de grãos e frutos. Tudo em perfeita sinergia com o potássio, base para um crescimento vigoroso da cultura. Pode confiar! Aspire é inteligência e precisão superior para nutrição com a marca Mosaic Fertilizantes. Peça ao seu distribuidor, aplique e comprove. Saiba mais no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Saiba mais no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse nutrição. Saiba mais no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse nutrição. Saiba mais no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse nutrição. Saiba mais no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse nutrição.